O Papai Noel está chegando no Maringá Parque num super espetáculo de Natal. Dia 5, sábado, a partir das 2 da tarde, várias atividades esperam por você. E às 7 da noite, grande espetáculo com Soul Art, tudo gratuito. Chegada do Papai Noel cheia de emoção é só no Maringá Parque.